Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Galera, hoje estamos com mais uma miniatura diferenciada aí da escala 1x40, na verdade, é, ela é próxima do 1x43, né? Será um pouquinho menor, menor? Não, um pouquinho maior, né? 1x40 é um pouquinho maior. É isso aí. É da mesma linha daquela, lembra? Do vídeo da Pagê, da escala 1x43, que abre as portas, que a gente nunca tinha visto, que eu trouxe para o canal? É a mesma linha, só que essa é um pouquinho maior, né? 1x40. Então vamos dar uma olhadinha nessa miniatura que é muito legal, diferenciada, né? Que é da Califórnia Jr. Vamos lá, dar uma olhadinha nessa miniatura, espero que vocês gostam, gostem, né? Desde já, obrigado pelos likes, compartilhamentos, comentários, muito obrigado mesmo, galera. Estamos avançando, estamos progredindo aí no canal, graças a vocês, aos novos inscritos, bem-vindos à nossa comunidade. Faça uma playlist, dê uma olhadinha aí, tem muitos vídeos legais. Ah, gostou desse vídeo que vocês estão assistindo agora pela primeira vez? Dá uma olhadinha que tem outros, né? Da loja, Puro Hobby, que vocês vão estar podendo... Ah, gostei dessa miniatura e tá adquirindo, né? Basta olhar na descrição, abaixo do vídeo, vai estar todos os dados da loja. Bora lá ver esse vídeo que tá muito legal. Fui! Fiquem com o vídeo! Tchau, 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 tchau! Meus queridos, estamos com mais uma miniatura Praticamente descalando por 43, né? Que é um por 40. É o Elantra, a Hyundai Elantra. Olha que legal a caixinha deles aqui, ó. Aqui fala que é acima dos 4 anos de idade, né? California Junior, olha que bacana. Ela está saindo por 64,99. 65 reais. Muito bacana, né, pessoal? E se você quiser adquirir, dá uma olhadinha aí na descrição, abaixo do vídeo, que vai estar as informações da loja Puro Hobby. Tá? WhatsApp, sites, página, tá tudo aí na descrição, abaixo do vídeo. Bora lá ver esta bela miniatura em detalhes com vocês! Olha só, uma bela miniatura, mas é aquilo que eu falei pra vocês no vídeo da Pajero, né? É... Lembra muito a escala 1x32, só que um pouquinho menor, né? Olha a roda que bacana, ó. Essa cor azul metálica é muito bonita também, né? Fala a verdade, galera. Olha lá, abriu as portas, ó. Olha lá. Olha o teto solar. Vou tirar esse zoom aqui. Olha lá, bonitona, né? Olha lá. Mas eu acho que falta aquele afinamento da escala 1x43 da revista, né, do Planeta de Agostinho. Não é tão ruim, galera, né? Quer dizer, não é ruim, né? Mas não é aquele... aquele toque um pouquinho a mais de realidade da miniatura, né? Mas é muito bem feita, ó. Muito bem feita. Olha lá. Vou colocar um LED aqui pra vocês. Ah, olha lá. Olha. Meu, é muito escala 1x32, fala a verdade, pessoal. Comenta aí. É muito escala 1x32, né? Bacana. Acho que ela tá de ponta cabeça aqui. Não tô vendo. Olha lá. É muito escala 1x40, elantra. Os pneus giram, né? Que bom. Vocês viram e é de borracha, tá, pessoal? Tanto essa como a Pajeira que foi mostrada aí no canal. Tá? É a mesma linha, o mesmo fabricante. Não tem diferença do elantra. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a todos. Ficam com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.